Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal trazendo uma daquelas receitinhas super rápidas e práticas que vocês adoram mas antes de começar o vídeo eu quero convidar a todos para me seguirem lá no Instagram porque lá está cheio gente de conteúdo que não tem aqui no canal então se você ainda não me segue vai lá, se for novo aqui aproveita já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações então agora bora lá para o nosso vídeo olha a receita é super rapidinha, então aqui eu tenho uma xícara de açúcar uma xícara de farinha de trigo, vocês viram que o açúcar não estava muito cheio 150 gramas, já a farinha é bem cheinha sim 120 gramas de farinha meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau vamos peneirar aqui todos os secos dá uma misturadinha então agora aqui eu tenho 100 ml de água morna de morna para quente, 100 ml de óleo, misturo os dois eu vou colocar também uma colher de sobremesa de essência de baunilha sobremesa coloca aqui um ovo ligeiramente batido aí é só misturar olha, tem que ficar uma massa assim, meio líquida mesmo uma colher de sobremesa de fermento em pó ó minha gente, é isso mais rápido que isso impossível, né aqui eu estou com uma assadeira 28 por 18 de altura 4 eu passei desmoldante nessa forma aqui mas você pode também untar e enfarinhar o forno deve estar pré-aquecido lá em 200 graus ó minha gente, essa massa cresce bem, viu vocês vão ver que ele vai crescer bastante então ele vai ficar lá no forno mais ou menos 25, 30 minutos vamos preparar aqui a coberturinha do bolo que é tão rápido quanto a massa, tá então aqui eu estou com uma caixinha de creme de leite vou acrescentar meia xícara de açúcar um terço de xícara de chá de chocolate 50% cacau ou duas colheres de sopa bem cheia acende o fogo essa cobertura, gente, abriu fervura, tá pronta, viu é bem rápido mesmo olha aqui pessoal, abriu fervura formou essa espuma aqui, ó começou a borbulhar pronto, você já vai desligar porque nós queremos aquela cobertura molinha, né aquela cobertura de escorrer não quero uma cobertura consistente então tá pronto aqui, é só deixar esfriar passando pra avisar que já saiu a nossa apostila de brigadeiros gourmet na verdade é um curso profissionalizante de brigadeiros gourmet porque depois do grande sucesso da nossa apostila de páscoa obrigado aí pelo feedback de vocês as pessoas ficavam me perguntando não tem outros temas mas eu faço minhas apostilas, gente, com muita calma com muito cuidado pra chegar um conteúdo aí bem perfeito pra vocês então vamos dar uma olhadinha? então essa aqui é a apostila de brigadeiros gourmet e eu já quero adiantar pra vocês, gente que a melhor parte dessa apostila não são as 30 receitas que vem aqui dentro mas sim toda a parte técnica que tem aqui nesse material então aqui eu ensino pra vocês desde qual a melhor panela você deve utilizar pra fazer o brigadeiro como encontrar o ponto do brigadeiro falo sobre a validade e o armazenamento falo também sobre o peso certo e quais as forminhas utilizar ficha técnica pra comercialização o rendimento de cada receita o cálculo de custo como divulgar e vender o seu produto e aí sim, vem aqui o índice com as 30 receitas todas elas aí ilustradinhas pra vocês eu vou deixar o link então pra quem tiver interesse é o whatsapp, tá bom? bom pessoal, olha lá, tá assadinho o bônus já tá até frio ele vai tá assado quando ele começar a soltar assim, ele fica solto na lateral, viu? mas pode fazer aquele testezinho, né? então agora aqui eu vou cortar e aí vocês vão ver a fofura que fica essa massa corta antes de colocar a cobertura, viu? olha, a coberturinha já tá fria, ó só falta o cafezinho agora, né amor? verdade, hein? o cafezinho, esse bolinho olha o cheiro do chocolate a hora da verdade e aí tá pegando legal, tá bem pertinho nossa, eu tô com a boca cheia d'água olha isso aqui, gente olha a textura dessa massa que foi só misturada rapidinho na mão, ó olha isso aqui, gente, ó é uma massa que ela desmancha na boca, viu? se bobear, ele se quebra inteiro quer experimentar aqui, meu bem? uau olha a fofura, pessoal olha a textura fica uma massa super molhadinha show de bola, hein? delicioso como mais uns dois pedaços desse daí top demais faz aí, pessoal então, minha gente, é isso se você gostou desse vídeo não vai embora sem deixar o seu like porque me ajuda muito um beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau, tchau tchau